O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, será que dá tempo de eu pegar as Desert Eagle hoje? Dá, né? Deixa eu ver. All in Eagle. Cada 10 custa 34. Então, a cada 200 caixas, tem que vir uma Blaze. A chance é pequena. É, vamos ver. 10. Não veio. 20. Não veio. 30. Não veio. 40. Não veio. 50. 60. 70. Saga! Está ótimo. 70 caixas. Uma Desert. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos botar para o bolso ela. Aí vai vir a própria Desert. Eu achei que ia dar a opção de troca. Não, ganhamos uma Desert Eagle Blaze. Justo colocar esta Desert Eagle Blaze para sortear em um sorteio diário? Legal, legal. Será que cabe mais uma? 80. Paga! Ótimo! Está lá. Em 80 caixas de 3,48, duas Desert Blaze. Chama no profite. Está lá, Desert Eagle Blaze. Está na conta. Já aceitei. Veio Factory New. 4.200 reais é o preço dela. Vamos colocar aqui. No dia 25, 4.200 reais. Desce o gol pontonete com o Boncalvo. Que malpizinha dessa? Será que paga? Já acabou de ganhar uma para o inscrito. Acabou de ganhar uma para o inscrito. Duas. Está quebrado. Está quebrado. A caixa all-in está quebrada. A caixa all-in está quebrada. Esqueça tudo. Vem mais uma, então. Vem mais uma, então. Toma. 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 Pô, melhor parar, né? Agora eu vou até pagar mais uma. Eu vou na Invisible. E peguei red. Isso aqui foi tudo skip red. Toma. 1.635 dólares. Confirmam. Skip red que chama. Isso se chama Estrategi. Estrategi. Chama. CSGO. Ponto. Net. Cupom. Calvo. E vou pegar aquela outra Desert Eagle lá, velho. Para a gente ter outro sorteio diário. Aí ela não tem mais. Perfeito. Era isso que eu queria. Eu não queria que ela estivesse disponível mesmo. Uma Luva Vice ali. Que é interessante. É. Interessante. Acho que eu vou na Luva Vice, mano. É. Vou na Luva Vice. A gente vai sortear uma no dia 21. A gente já aproveita e sorteia a outra aqui no dia 26. E eu só não vou amassar ainda mais o CSGO Net só porque achou partida, tá? Não é porque eu tô com medo de ripar agora, não. Tá ligado, né? 4.500 reais, irmão. Luva Vice. Então já temos dois sorteios. Hoje de uma Desert Eagle. Hoje não. Hoje é uma Carambit Freehand. Todo dia é um sorteio diferente para quem deposita no CSGO Net usando o cupom Calvo. O cupom Calvo dá 30% de bônus. Aí a gente pegou uma para o dia 25, outra para o dia 26. Uma Desert Eagle Blaze e uma Luva Vice. CSGO.net cupom Calvo 30% de bônus no seu depósito. Mano, amassamos a caixinha ali, hein? Vamos solicitar aquela outra Alpe. Ela não tá disponível. A gente pode trocar por uma... Baioneta Tiger Tooth, mano. Baioneta Tiger Tooth não tem erro também. Quem não gosta de uma Baioneta Tiger Tooth é maluco. Mano, forramos, velho. Sabe por quê? Porque a gente começou com... Era 3 mil que a gente tava de saldo. 3 mil. Só aqui já foi 556. Aqui mais 610. Aqui mais 630. Então 1.200. 1.700. Quase 1.800. E ainda tem uma MP9 Wild Lille aqui, mano. Então foi tipo mais de 3 mil dólares com 1 mil. Lindo. Lindo, 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 lindo. CSGO.net cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. Desert Eagle Blaze. Nossa, forte, hein? Olha esses stickers. Deu uma incrementada nela, né? Fortíssima. Legal. A Luva Vice. Legal. Não tem como ser feia, né? Luva Vice. E a Cabastis de chegar. Ah, Baioneta. Que vale seus 3.700 reais. Já vem pra cá. CSGO.net cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. Amassamos. Já logo pegamos 3 skins naquele jeitão. Chama no Profit. Dá-lhe. Confia no rei do Profit. É nóis. Pegor Dines. Fala do homem. Sempre tá aí na live. Ele sempre abre os portões da live, inclusive. Antes de eu começar a live, ele já tá aí no chat. Lodando um monte de emotes. Vamos lá, clã. CSGO.net cupom Calvo. 30% de bônus. 100 dólares vai virar 130. E fé. Pegor Dines, eu vou tentar fazer uma loucurinha na sua conta. Tá lá, 130 dólares. Irmão, é o seguinte. All in, all, piou, vai ou racha. Se for pra pagar, paga. Se não for, rip. Na chulapa. Fé em Deus. Começa a torcer aí. Então, paga. Parabéns, irmão. Simplesmente uma alp lá e tiram strike. She get to the cash when she walk. She look like a bag when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bag when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it.